Pode ir? Pau na máquina? Olhando sempre pro celular, né? Celular. E aí, jogadores e jogadoras de board game que estão afim de ir para uma convenção fora do país. Eu sou o Daniel. Eu sou o Fígaro. E você está no Board Game Play pra falar de Gen Con e Essen. Gen Con vs Essen. Fígaro foi pra Essen, eu fui pra Gen Con. Nenhum foi no outro rolê. Então a gente vai falar um pouco, baseado em algumas perguntas, pra gente organizar aqui a ideia. Do que é, de como é que funciona cada um dos dois eventos. Difícil essa, hein? Difícil. Difícil porque eu acho que são muitas especificidades, assim. Vamos lá. Então, primeiro. No meu caso. Vou começar. Então, no meu caso. A minha esposa é comissária, então eu não pago passagem aérea. Mamata. É, mamata. Não pago passagem aérea, então isso pra mim não entra na conta. Que eu sei que é um dos maiores valores do rolê. A entrada, no geral, ela é muito barata, assim. A entrada dos eventos. Ela não é cara. Não é aí que está o problema. Não é a entrada, não é o ingresso. Sim, é assim. E sim, é assim que eu estou falando. Foi a minha experiência. Sim, sim. Não é o ingresso que é o grande problema, assim. Está mais na estadia e no que você vai querer gastar lá, no fim das contas. Porque, na verdade, ninguém vai pra comprar um joguinho, dois joguinhos. Você vai querer voltar com uma mala de jogos, assim. Então, você tem que estar preparado pra isso. A estadia é bem cara. No caso de Essen, a cidade, ela esgota muito. Assim, não sobra muita coisa ali em volta. Eu, por exemplo, tive que ficar numa cidade vizinha. Então, não fiquei em Essen. Então, os valores ficam bem caros, assim. Eu acho que, pra ficar um planejamento bom, você deve gastar em torno de uns 5 mil reais de estadia. Porque você fica uma semana lá, assim, pagando em euro, né. Não vou falar passagem, porque eu não saberia dizer. E você deve... Você para aí pra gastar pelo menos mais uns 5 mil reais em jogos. 5 mil reais. Esse que você pode depois até reaver, porque você vende. Muitos jogos. Até ganha em cima, lucra e tal. Mas, pode separar uns 5 mil reais em jogos pra você poder comprar lá o que você quer mesmo com vontade. Caraca. É. Bom, fazendo um paralelo com o Gen Con. Então, o Fígado já falou. Passagem. Olha, decidiu ir. Olha a passagem o quanto antes possível pra você pegar um preço. Mas vai pra Indianápolis? Então, não fui direto pra Indianápolis, não. Fui pra... A maioria dos voos vai pra Atlanta e de Atlanta pra Indianápolis. Mas você pousa em Indianápolis? Sim. Sim, sim. Você pousa lá e o aeroporto não é tão longe de onde é a Gen Con. Você pega um Uberzinho lá... Você não precisa de carro. Rapidão. Precisa de carro. Eu não... Eu peguei um Uber e fiquei lá na cidade. Mas eu só fui do aeroporto até... É, mas meu ponto é assim, não precisa alugar carro. Não, eu não aluguei carro. E a gente vai cair aí quando a gente falar do hotel. Talvez. Por causa da distância do hotel que você pegar. Você falou, você ficou em outra cidade. Em Indianápolis, dependendo do hotel que você ficar, você vai ter que ir de carro. Tá. Aí você tem que contar ou com Uber ou com alugar um carro. No meu caso, eu fiquei num hotel perto que dava pra ir a pé. Que foi a escolha que eu fiz. O preço sobe do hotel. Porém, você não precisa se preocupar com dirigir, com estacionar. E você pode passar no seu quarto a hora que você quiser. Então, é um conforto monstrão. Certo? Saquei. É, em Essen, no fim, eu acabei ficando em uma outra cidade. E o aeroporto que eu escolhi foi chegar por Frankfurt. Então, Frankfurt, pra quem não sabe, é no sul da Alemanha. E Essen fica lá, quase norte-alemã. Então, eu aluguei um carro de Frankfurt. E aí, fui de Frankfurt até Essen de carro. E aí, eu ia todos os dias de carro pro evento e voltava. Então, porque era mais 30 quilômetros de onde eu tinha ficado pro evento. Então, de fato, essa facilidade de estar do lado do evento, pra Essen, pro meu caso, eu não conseguia. Só que... Eu cheguei a procurar lugar ali em volta, mas eu encontrei... Ou era... Como eu fui com família, minha esposa foi, minha filha foi. Então, eu quis um lugar um pouco mais reservado. Então, assim, não dava pra pegar, por exemplo, um albergue, alguma coisa do gênero. Então, pra mim, a solução foi essa. Pegar um carro e ficar fora. É. Segundo ponto é o hotel. Então, como eu já falei, eu fiquei num hotel perto. E isso sobe consideravelmente o preço do quarto. Mas, cara, te traz um conforto brutal. Porque você vai a pé da Gen Con até alguns lugares ali perto. Então, dá pra você deixar... Como você falou, você vai comprar jogo. Você vai ter umas malas monstruosas e pesadas. Cara, dá pra você ir até o hotel, deixar as coisas e voltar pro bagulho zerado. Isso é um conforto monstro. E se, em qualquer 10 minutos, você... Na telha de ir lá dar uma descansada no seu quarto, você também pode. Mas lembra que isso sobe o preço consideravelmente. Então, tem que contar com isso também. E, como disse o Fígado, cara, guardar um dinheiro pra comprar jogo. Um dinheiro bom. E pensar nisso. Que você vai querer comprar jogo loucamente. Então, se você for sem um número na sua cabeça, é um perigo, brother. Lá é um perigo. Lá é um perigo. Lá é um perigo porque, cara, é muito jogo, muita coisa acontecendo, muito lançamento, muito tudo. Então, você pode perder a mão facilmente. Pra quem gosta. Lembra que você tem que voltar com essas coisas, né? Mas tem mais coisas além de estadia e tudo mais. Mas, Daniel, você, por alto, quanto você acha que foi o custo da sua viagem? Incluindo passagem, hotel, jogo, transporte, entrada. Eu chutaria uns 12 contos, cara. É, eu acho que é próximo. Mas lembrando que eu praticamente não paguei passagem. Porque se eu tivesse pagado passagem, provavelmente a minha iria pra uns 18, 20 pau, mais ou menos. É, é. Eu chutaria entre 12 e 15 mil. É. Com passagem, entrada, hotel, dinheiro com jogo e os caramba. É. Eu quero traçar uma timeline. Porque, é, porque, na minha opinião, o que fazer no evento, no primeiro dia, só andar. Comprar coisa e andar. Tá bom. Você até me deu essa dica e eu fiquei, pô, será? Mano, primeiro dia, você tá tão maravilhado. E tem tanta coisa acontecendo. Tem tanto, tem tanto lugar que você quer ir, jogo que você quer ver, jogo que você quer comprar. Você já tem um esquema do tipo, cara, eu vou no jogo que tá quente. Escolhe um jogo que é o que você quer mais e vai nele, porque ele pode esgotar. Gen Con são quantos dias mesmo? Gen Con são quatro dias. Então, o primeiro dia é andar e comprar coisa. Na minha opinião. É, é. É, eu concordo. Eu acho que, assim, os lugares são muito grandes, cara. Exatamente. São muito grandes. Então, eu cheguei na linha e falei, não vou comprar nada no primeiro dia, vou só andar e ver as coisas. E aí, eu lembro que eu andei, andei, andei e olhava assim, cara, tô no mesmo pavilhão ainda. São seis pavilhões. Falei, não. E aí, eu já tinha visto muito jogo que eu falei, coloquei na lista mental de, cara, vou comprar esse jogo. E eu não saberia voltar nele. Então, eu falei, não, parou. Aí, uma hora, eu tomei a decisão. Aí, comecei a andar. Cara, vi um jogo que eu gosto, eu já ia... Achei um jogo que eu ia comprar, tava na lista, eu já ia e já comprava. Então, eu não esperava. Então, pra mim, foi isso. Eu não joguei no primeiro dia, nos dois primeiros dias, inclusive. Eu não joguei. Eu praticamente só andei, comprei jogos, conheci a feira. E foi isso, assim, vi pessoas, tal. Mas, no geral, cara, passeei, vi as novidades, assim, passando, olhando e comprei jogos. Tem a parada de esgotar lá também? Tem. Teve. Foi ruim. O evento que eu fui, muitas editoras tiveram problemas pra importar. Então, teve muito jogo que não chegou. Teve jogo que chegou em número super limitado. GWT Argentina, tava super concorrido. Touring Machine tava super concorrido. Então, eu andava e tentei comprar. Até cheguei no segundo dia, aí, mais cedo. Fiquei bem de frente com o portão pra tentar chegar, mas ainda assim, não deu. Pra conseguir comprar, porque a galera sai correndo. É demais, assim. Então, cara, comprar, primeiro dia. Comprar e andar e conhecer. E aí, segundo, terceiro dia, ou terceiro, quarto, quinto dia, aí é jogar. Então, no último dia, eu fui só pra jogar. Eu fui, aí eu fiz várias jogatinas. Eu até estava com um pouco de receio, porque em Essen, tava tendo que usar máscara ainda quando eu fui. Então, eu falei, pô, eu tô num ambiente que vai tá barulhento, com pessoas falando em inglês, provavelmente, de máscara. Num jogo que eu não conheço, eu falei, cara, vai ser muito... Mas não é. Funcionou muito bem, assim. Só que é isso, né? Cara, andar, comprar e jogar só lá pro finalzinho. Acho que vale você falar, porque, por exemplo, em Essen, todo rolê acontece no evento. Ah, boa, bem lembrado. Mas na Gen Con, eu sei que não é assim, né? Sim. Na Gen Con, uma parte do evento é o arredor do evento. Porque lá é gigante também, tem um galpão gigante lá no centro de convenções de Indianapolis. É brutal, vai ter uma porrada de mesa com jogos demo, com não sei o que lá. Só que, em vários dos hotéis ligados ao evento, tem game rooms. Então, você... Principalmente no final do dia, cara, é um lugar da hora pra você ir pra um hotel. Você vai chegar lá, vai ter uma sala daquelas de reunião cheias de mesa, com a galera jogando. E se você tá sozinho, ou se você tá com a sua galera, beleza, mas se você tá sozinho, tem alguns esquemas deles colocarem um cone no ponto da mesa, falando assim, cara, a gente tá com a mesa aberta pra ter mais jogadores, tá ligado? Com umas bandeirinhas e tal. Então, você pode chegar lá, ver o que os caras tão jogando e jogar com a galera. Então, cara, esses lugares que são os hotéis em volta, é um evento dentro do evento, tá ligado? Então, você pode ir lá e jogar e vai ser maneiro pra caramba. É isso. Em Essen, não tem. Eu acho que muda muito, pelo que a gente conversou também, público-alvo. Porque em Essen, por ser na Alemanha, que é um país tradicionalmente, as pessoas gostam muito de board game, tem muita gente mais velha. Tem muita gente mais velha. Eu me surpreendi com a quantidade de idosos, assim, de pessoas, cabelinho branco, andando com joguinho de baixo braço. Eu joguei com um casal de pessoas mais velhas. Então, assim, vou além. Acho que todas as jogatinas que eu fiz, com exceção de uma, tinham pessoas muito mais velhas, assim. Então, por isso, eu imagino que seja um evento muito mais focado só no que tá ali. E não nos arredores. E aí tem o lance do inglês. Cara, você vai falar inglês, né? Então, em Essen também. Então, o pessoal não fala muito alemão. Não é um lugar onde você precisa se preocupar em... Pô, mas vamos falar inglês. Não, vamos falar inglês. No geral, o evento ocorre inteiro em inglês. Os anúncios, tudo é feito em inglês. Então, você não tem que se preocupar em falar alemão. Isso não é aí que tá o problema, né? Mas, de vez em quando, você encontra... Tem muito voluntário que participa. Então, você encontra gente do mundo inteiro. E, às vezes, é mais difícil entender um outro sotaque. Sim. Mas, no geral, é isso. Preparem pra isso. Cara, essa eu acho que tá mais fácil, assim. Diferente do DOF aqui. Porque DOF até tem, mas é menos lançamento, assim. Ah, bem menos. As editoras não seguram pra lançar no evento. Lá, Essen, e eu acho que a Gen Con... Você me fala, mas eu acho que vai na mesma. Muita editora segura pra lançar em Essen. Então, lá tem muito lançamento. Muito lançamento. Muito jogo que não vai ver retail tão fácil. E nem vir pro Brasil, não. Não vai ver retail, assim. Sabe? No mundo inteiro. Então, de novo. Tudo em machine. Tinha lançado lá. Cara, só recentemente. Sabe? Seis meses, sete meses depois. Que começou a se encontrar em outros lugares do mundo. Pro Brasil. Então, vai demorar uma eternidade pra vir. Então, a verdade é aproveite pra conseguir botar a mão nesses jogos que você sabe que vão demorar uma eternidade pra vir. Mas eu não sei qual jogo vai demorar uma eternidade pra vir. Aí, não tem o que fazer, né? É um pouco do... Jogos que já estão... Alguns lançam pra vender antes. Então, você já encontra em sites pra comprar um pouquinho antes. Esses aí, sim, não valem tanto a pena. Mas se você não encontra em sites online, super lançamento. Compra, porque provavelmente vai demorar pra aparecer em retail. Esse tipo de coisa. E no caso de Essen, tem uma coisa muito legal que são os de Spielware, chama. Que são cebos de jogos. Cara, tem muitos desses. E aí, você encontra muito jogo antigo. Você encontra jogo que tá fora de print. E muito jogo bom. Então, lá o legal é isso. É encontrar coisas mais alternativas. Além do que é mainstream pra caramba, assim, né? Então, eu iria nessa linha. Eu nem levo muito em consideração se o jogo vem pro Brasil ou não. Porque a verdade é que demora. Mesmo que seja anunciado. Normalmente o Brasil... Lacrimoso até veio. Não demorou muito, mas também não foi uma coisa... Demora pelo menos uns 4, 5 meses pra vir pra cá. Então, eu acho que sempre vale a pena comprar jogo lá, cara. De verdade, sim. Eu, cara, acho que a Gencom vai seguir a mesma linha de lançamento. Jogos que vão lançar lá. Então, fica de olho. Porque lá tem muita procura e eles acabam rápido. Então, faz um... Pega no mapa e olha onde é que estão ali os lugares que você... Dos jogos que você vai querer que são lançamento. Vai nesses caras antes de qualquer outro. Muita loja também. E você falou, abre um pouquinho antes pra você fazer uma pré-compra. Então, você compra, paga e chega lá e só retira. Tá bom. Então, é legal que você já garantiu o teu jogo. É só chegar lá, pegar e levar. Então, isso é legal. Tanto de jogos lançamento, quanto de jogos num geral. Tem muita loja grande que vai ter stand lá. Então, a Custa Fink e algumas outras tem a loja lá. Então, cara, é uma chance de você pegar um jogo que você quer ou que já queria e fazer a pré-compra ou ir lá dar uma olhada, ver quanto que tá e comprar. E tem também esse lance de lojas menores com jogos antigos também. Que é também outro caminho de você ir lá e falar, cara, é um jogo que é meio beside ou que não foi pro Brasil. É a chance de você meter a mão num jogo desses aí. Agora, qual é o ponto de você comprar muito jogo lá? Você tá num outro país. Você vai ter que voltar pra casa, de avião. Então, assim, estamos falando de meter jogo em mala. Esses jogos não são coisas pequenas, mas já são coisas maiores. Então, dependendo de como for, a brincadeira pode ficar fora do controle aí, né? Eu, como eu tava com, novamente, no meu caso, eu tava com família. Então, eu tava com cota pra três pessoas, com mala pra três pessoas. Então, a gente conseguiu fazer um bem bolado lá. Eu consegui trazer muito jogo, mas eu levei muita mala. Sim. Agora, no geral, se você tá sozinho, você tem limitação de quantidade de malas. Aí você tem que pagar a mala adicional. Principalmente peso. É, peso é um negócio bastante. Então, acomodar os jogos dentro de mala. Porque acomodar jogos dentro de mala é uma... E é mala que você despacha. Então, são malas que vão ser jogadas lá e tal. Essa é a parte ruim, eu acho, de comprar muito jogo fora. Porque você... Pô, é difícil trazer. É chato, amassa jogo no meio do caminho. Um pouco mais difícil, assim, né, cara? Tem um ponto importante que eu quero falar, que é... Pra quem vai, você tem que carregar esses jogos também. Então, não adianta você ir de mãos vazias, você tá danado. Então, você tem que ter alguma forma de carregar. Eu dei sorte no primeiro dia, porque eu fui com a cabeça de não comprar. Eu decidi comprar lá. O primeiro ou o segundo jogo que eu comprei, eles me deram uma mala. Que é uma malona grande que deu pra colocar. Que deu pra colocar uns 20 jogos lá dentro. Mas, no geral, carregar sacolas é ruim. Então, você tem que, de alguma forma, levar algo pra carregar, certo? Em Essen, o pessoal anda muito com mala de mão. Essas malas grandonas de rodinha no corredor, assim. E andam também com os tais carrinhos, mas bem menos. Que tem uns carrinhos, assim, que a galera anda e vai enchendo o carrinho de coisa ali. Eu andei com essa mala no segundo dia, mas no primeiro dia eu andei com uma sacola mesmo. E eu não tava pra ir no hotel. Mas, como eu estacionei lá, eu tive que ir até o carro algumas vezes descarregar. Porque, senão, ia ficar insano de ficar carregando a quantidade de jogos, assim. É. Lá, na Gen Con, eles desestimularam o povo a levar. Porque, por relatos de outros anos, a galera começou a levar aqueles carrinhos, tipo, de construção. Que é enorme. E isso travava os corredores. E mala também. A galera levando umas malas monstras. Então, eles desestimularam. A galera tava muito com aquelas mochilas de board game grandonas. Ou essas malas, assim, que você põe no ombro e também enche de board game. Que foi o que eu acabei fazendo. Levei uma dessas sacolas nas grandes. E aí, você põe ali. E como eu tava no hotel ali perto, eu fiz isso de... Era uma hora que eu tava cansado. Ou que eu já tinha pego alguma coisa que eu queria e tava pesado. Eu ia até o hotel, deixava tudo lá e voltava a zero. Eu tava com uma mochila e essa mala aí. Então, eu voltava a zero e tranquilo pra fazer compra se eu quisesse continuar daí comprando coisa. Mas é uma coisa a se pensar. Sim. Porque isso vai te desgastar. A logística é difícil. E é um dia inteiro de você andando com um negócio pesadão contigo ali. E cara, no primeiro dia, eu estacionei longe pra caramba. Eu não consegui pegar lugar perto. Então, pra eu ir até o carro, era um quilômetro andando. E ida, depois mais um quilômetro e volta. Cara, eu lembro que eu andei coisa de 12 quilômetros, assim, tava dando no meu relógio. Porque você anda o dia inteiro. E aí, você vai até... Ida e volta umas três, quatro vezes, assim, pra ir levar e voltar. Então, foi bem puxado, assim. Então, vai com um calçado confortável. Vai com uma roupa confortável, que você vai ficar o dia inteiro ali. Então, é importante ter uma roupa confortável. Em relação à comida, por exemplo. Eu não sei você. Eu tinha ouvido algum youtuber, que eu não sei o que é agora, dando a dica que eu gostei. Que é, leva uma comida mais leve na mochila. Pra você, sabe? Uma maçã, água. Umas coisas pra beliscar. É, umas coisas pra beliscar, porque você não vai conseguir comer... A hora do almoço lá é péssima, porque é muito cheia. E a comida da Alemanha, cara, é comida alemã. Então, é coisa pesada. É aquela coisa que depois te dá uma... Então, até tem coisas mais saudáveis, mas é difícil de achar. Então, levar uma comida, comer um pouco ali, deixar pra comer no horário bem depois, assim, tipo, três da tarde, quatro da tarde. Tomar um cafezão na manhã bem reforçado. Faz toda a diferença, assim, também. E tá bem confortável. No conforto é uma máxima. Porque se prepara que você vai andar, e vai andar absurdos. Então, bicho, andar é uma máxima. Então, calçado e roupa confortável. Na Gen Con vai estar um calor, mas um calor valendo. Putz, aquela vida. Eu saí do aeroporto e pensei, caramba, achei que eu tinha vindo pros Estados Unidos e não pra Bahia. Cuiabá. Porque tava um calor brutal, brutal, brutal. Então, tava bem quente, valendo mesmo. Então, os caras tudo falam, roupa confortável e toma bastante água. Então, tem um monte de postinho com bebedouro. Então, o legal é você ter uma garrafinha e ficar enchendo e tomar bastante água. Pra você vencer ali. De rango, eles fizeram um food park atrás. Acho que chamava... Esqueci o nome da parada. Mas um espaço lá, onde tinha as festas e tal. Com uma porrada de food truck. Então, esse ano foi melhor. Mas você pode cair na tal da fila. Principalmente se você for no meio dia, porque é muita gente. Uma meio que dica é você comer em restaurantes próximos ou não tão próximos. Se você topar dar uma andadinha de uns 10, 15 minutos, cai bastante a quantidade de gente no restaurante. E você vai conseguir comer confortavelmente ali perto, numa boa, sem ficar ali no fervo ali. Block party, chama o negócio que ficou lá atrás. É. Mas, você pode andar um pouquinho e comer mais confortavelmente. Inclusive, bicho, comi um pastrame lá. Putz, aqui lá. Que bagulho maravilhoso. Tava na Alemanha, velho. Eu comi schnitzel e joelho de porco. Muito bom também. Tem seu valor. Olha só. Valeu a pena. Acho que essa é a pergunta. Valeu a pena? Porque é um investimento de grana, é um investimento de tempo, é um investimento de energia. Mas daqui a pouco vai andar o dia inteiro. Pra caralho. Na minha opinião, valeu a pena pra caralho. É o sonho de todo o board game. É um centavo. Você ficar uma semana, não é uma semana inteira, mas vários dias num lugar com outras pessoas que gostam de board game, jogando o dia inteiro, falando de board game, vendo as coisas que estão... Cara, é demais, assim. Você entra num mundo completamente à parte. E é muito bom, cara. Eu queria fazer isso três, quatro, cinco vezes no ano, se possível. Mas, enfim, pra mim valeu muito a pena. Eu gostei demais. Eu pretendo ir de novo em algum momento. Então, assim, pra mim foi um investimento muito bem pago, porque eu saí de lá felizaço. Muito melhor do que muitas férias que eu já tive. Cara, eu concordo total. Valeu cada centavo. É incrível o fato de você estar... São alguns dias que você está no epicentro do board game mundial. Tá ligado? Porque são dois lugares que está todo mundo que gosta de board game olhando pra aquele lugar. E você está ali, pegando estreia de jogo, vendo jogo novo, vendo demo de jogo, jogando demo de jogo, que eu esqueci de falar, mas tentem pegar uma demo, de você jogar um jogo que ainda não está lançado. Pô, puta experiência legal. Ah, outra coisa também que eu achei maneira. Eu achei o povo muito amigável, cara. Eu não esperava um americano tão amigável em um evento de board game, assim. Sabe, todo mundo falando com todo mundo. Cara, um dos jogos que eu comprei, os caras não aceitavam dinheiro, que eu estava com dinheiro. Os caras só aceitavam um cartão. E eu pensei, putz, vou ter que passar cartão, pegar IOF e tal. Aí um cara que estava do meu lado falou, cara, mas você tem o dinheiro trocado? Eu falei, tenho. Justin. Justin Berlake? Você encontrou o Tim Berlake? Exato. Board Gamer. Aí ele falou, mas você tem o dinheiro? Eu falei, tenho. Ele falou, então eu passo o cartão pra você que você vai se divertir com esse jogo. Eu fiquei assim, tipo, mano, eu não esperava esse nível de simpatia de um americano. Sem sacanagem. E o cara, tipo, passou o cartão e não sei o que. Eu falei, cara, que animal. Então as pessoas falam, todo mundo fala com todo mundo. Cara, você achar a mesa é muito fácil de você conversar com as pessoas e descolar uma mesa. Se você estiver jogando um jogo novo, é muito comum os caras parar e falar, ô, tá gostando? Tá achando bacana? Como é que tá esse jogo aí? Porque às vezes você comprou um jogo lá e abriu e tá jogando num corredor, numa sala, e as pessoas passam e falam, ô, isso daí é bom? Como é que é? Tá curtindo? Pô, isso aí é sempre sensacional. Onde é que você tem a chance de conversar direto com os designers de jogos? Verdade. Você é muito youtuber, então você vai, sei lá, eu participei de uma mesa redonda, era um momento com o casal lá, que é os designers do Arnak, o designer do Deal of the Devil, conversei com o cara de um jogo que eu tô louco atrás do jogo, na hora eu não tava vendendo, ia lançar no KS, que chama Orange Shall Overcome. Cara, conversei com o designer lá, conversei com o Vital, conversei com o Vital lá, sabe? Então assim, cara, você consegue interagir com os designers, você consegue interagir com youtubers, que vocês também, no geral, são muito acessíveis. Verdade. Então, cara, conversei com o Monique com o Navin, conversei com o Dice Tower, com o Tom Vessel, exatamente. Cara, então é muito legal isso. Você vê quantas pessoas são pessoas comuns e estão ali, gostam de board game de verdade, estão conversando, então é muito raro ter essa chance, assim. Apesar que a gente teve no DoF, né? Pô, esse ano, o caralho, inclusive, né, meu? Mas isso também é muito legal, assim. Essa chance eu acho que é muito legal. Fechou? Quer ir pra Gen Con? Quer ir pra Essen? Eu tenho vontade sim, cara. Eu tenho vontade de ir pra Essen, porque eu acho que deve ser uma experiência um pouco diferente. Difícil de falar ainda qual que é melhor, porque a gente não foi nos dois eventos. Só para o Zé, foi cada um em um, né? Mas, cara, eu acho que deve ser muito doido você ter a experiência dos dois rolês e aí sim pensar no que é mais louco. Mas eu queria bastante ir pra Essen também, cara. Eu quero, em algum ponto do rolê aí, ter essa experiência também. E o que eu queria, o que eu espero, o que eu conto, é que no Brasil a gente tem eventos desses, assim. Então, puta, legal. DoF tá aí, galera. DoF é do caralho, tá? Não é uma crítica ao DoF. Eu acho que o DoF foi ruim em alguns anos. Eu acho que no ano passado, a fila, por exemplo, eu fiquei super traumatizado por causa da fila do DoF. Quando eu cheguei em Essen, eu achei que a fila ia ser 10 vezes pior. Eu fui, juro, eu fui preparado por causa do DoF. Aí, quando eu cheguei lá, não tinha fila, mas disseram que esse ano também não teve no DoF. Então, o DoF tá aí melhorando a cada dia. Cara, eu espero que vire aí um grande, sabe, um grande evento, assim, nas proporções. Eu sei que talvez não nas mesmas proporções, porque é um lugar mais difícil de vir gente de fora. Mas, em proporções tão grandes quanto, assim, que você vá lá, que você tenha jogos novos que não estão no mercado, jogos que não são só de todas brasileiras, que você tenha pessoas famosas ali, designers. Então, pô, porque a chance de viver isso é muito legal. Pra quem gosta do Robin, é muito legal. E eu sei que é difícil, porque a gente tá aqui só jogando, né? Só falando. Mas, cara, o que eu senti falta bastante e que lá eu achei brutal foi o lance de você poder jogar coisas. Cara, pelo menos o Gen Con, você joga com seus amigos, todo mundo compra jogo lá, abre e joga na hora. Você tem demo rodando em tudo que é lugar, jogo rodando em tudo que é lugar. Então, cara, o jogo que você tá curioso, não sei o que lá, cara, tem uma mesa rodando e às vezes você tá ali do lado. O cara falou, ó, tem uma vaga disponível. Você fala, então vamos jogar. Você senta e joga com uma galera que tá ali. Então, aqui no Nova, a gente tem pouquíssima chance de jogar uma coisa. Lá é muito pequeno, muito recente. Tem meia dúzia de mesas de um jogo. Cara, é difícil você jogar. É tudo muito apertadinho. Claro, a gente entende a restrição, que lá o mercado é muito maior e aqui ainda é uma parada bem lixada. Mas eu também queria muito que isso daí acontecesse se a gente tivesse lançamento e a chance de jogar uns jogos maneirões. É isso aí. Bom, comenta aí o que vocês acharam do formato. Mais um papo, né? Mais um papo. Do nosso acento. Pra quem tinha curiosidade. Bastante gente falou que tinha curiosidade. Perguntaram na época de essa, perguntaram agora no Gen Con. Exato. A gente resolveu fazer pra falar um pouco da nossa experiência, desses eventos. É isso aí. Boa, galera. Então não esquece, né? Se vocês curtem o conteúdo, cara, aquele like maroto. A inscrição sempre é bem-vinda. Ajude a gente e é de graça pra vocês. Então, obrigado. E é isso, né, cara? Falou, valeu. Falou. Valeu. E aí, gente.